E aí Ó satisfação, tá não sensado como a dose Me responde um bagulho aliado Por que que você rima toda vez mó revoltado? Não consigo entender, parece que a vida te odeia Moleque, nem vou falar da cara feia Porque quando fica bravo, ele já vai ficar Cadê? Pode vir, ah! Começa a gritar Eu só grito com quem merece um pouco de atenção da minha Você pode falar da minha cara feia, mas a sua é mais feia que a minha E olha só, não é que eu sou revoltado É que eu queria MC Bond e trouxeram esse fracassado É que agora eu vou falar que eu tô disperso Eu confesso que só a onda do dose é maior do que a do verso Você viu que minha língua ficou embolada? Até ela é melhor do que tua rima quando tá afiada Aí, o meu fato de sucesso é ponto de vista Eu tô cagando pro que você acha Eu gosto muito das minhas conquistas Aliás, eu tô em outro estado fazendo a minha rima Parece que o que não brilha aos seus olhos da minha mente me alucina E alucina porque não é realidade Eu também fui em outro estado e fui esporre de verdade Se você quer alucinação, toma droga menor A minha alucinação é descontígua Eu acho que é do Belchior Não, a minha alucina é droga? Quer mais droga que isso? Olha o rap acontecendo, olha quanta gente no compromisso Você quer ficar mais chapado do que ouvindo os gritos? Se quiser eu te passo um beck, mas não é o seu favorito Não é o seu favorito E sacode, porque quando eu falo de beck eu penso no verde Você fala beck, tu é K9 E realmente eu ouço um grito, não é à toa O seu grito, ele é de vaia O meu EPO rima boa O meu EPO rima boa Você vai logo tropeçar e navegar nessa canoa Eu jogo K9 porque eu sou Ronaldo Fenômeno Você e bom são duas coisas que nasceram pra ser Antônimo Ah, você quer falar? Então tá, é Antônimo Mas você de derrotado é um baita sinônimo Já que você gosta de castração, que coisa feia Já que você tá numa canoa, pega o remo, enfia no rabo e finge que é uma sereia Gratidão, mano Tem que dar uma de palmas, tem que dar uma de palmas Tem que dar uma de palmas É louco É gratidão, é gratidão, é louco, é pra sua atenção Dá humildade, mas o respeito fez merecer ele, gente Vamos votar por ontem quem começou Barulho, Brasil e Dia Jorge Infelentemente para o Brasil é de Peta do Fusão Muito obrigado Peta do Fusão, 1 a 0 E tudo que vai Vamos votar Pra mina que seja o mole, não deu atenção devido a batalha Não tem caralho É isso, tem que ganhar Não é isso Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima pro padrão, mão pra cima pro obtec Mão pra cima natural Não 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 Minha al página thiqueira Vem com nós Mão pra cima Eu batalo nesse cara ele é fraco com um bicho de pelúcia Vai sair daqui pra ser tratado pela Dona Lúcia Esse cara tá até com a camisa do Borussia Vou te bater com o martelo e você não contava com a minha astúcia Ninguém pode aqui te salvar Porque esse cara entristecido de mim nunca vai ganhar Aí, esse cara é famoso, nós não ludemos Mas não é por causa de batalha, ele foi ator lá no B-Move Caralho, que engraçado, moleque Você parece um bobo alegrado Do nada você veio com a rima de colocar remo no cu Nesse mar que tu navegas, meu parceiro Nada tu, você tá ligado Tu veio com essas rimas estranhas, falando esses bagunho Falando que eu sou famoso, você não ganha Moleque, eu não tô famoso, eu sou até reconhecido Pelas rimas que você gosta e que soa no seu ouvido Elas soam no meu ouvido, suar de dar pavor Mas quando a minha impacta, teu tímpano estourou Eu ouvi tu as rimas e agora digo aqui Que com certeza essas são as piores que eu já ouvi Caralho Caralho, que bosta Moleque, imagina isso no direito de resposta Escuta o que eu vou te explicar Mandar uma rima boa, não é no final gritar Mas nesse gastar tua voz o meu nível tu vai alcançar E olha, tu sabe que esse é o plano Se eu alcançar o seu nível com decibéis tem que falar mais baixo que sussurrando Eu não preciso alcançar seu nível, pra isso eu tenho que reduzir Se pá, eu tenho que deixar de ser um real MC Pra me alcançar seu nível, meu parceiro é foda Tenho que beber 10, 9 e me acabar na droga Caralho Vou falar, você fez o caminho inverso pra me alcançar Pra alcançar meu nível eu tenho que treinar de verdade E não somente usar droga achando que isso é qualidade Mas era você até agora que tava falando da minha noze Falando da minha droga, vivendo aí nessa neurose Olha que engraçado, aqui cê não arruma Engraçado que a droga que eu fumo, você também fuma tså... Tietchano Tietchano Você também pode arrumar uma dor Ahhhhh Tietchano Isso aqui é o MDM, o ataco, o torre esponde a Brasileira, que é o quê? SONHE! Isso aqui é o MDM, o ataco, o torre esponde a Brasileira, que é o quê? SONHE! Esse cara aí tá tudo errado, se fuma não dá onda legal, se ele beber um whisky vai ter gosto de glacial, esse cara tenta rimar bem e sempre acaba rimando mal, ele é do tipo que fuma gift, o gift que passa mal. Sabe que agora a sua vai tomar, porque tá comando o pescoço, porque meia docicolo agora veio ali atacar, ele anda de um lado pro outro, beleza, a ideia tá burra, pensando eu vim pro Espírito Santo pra tomar uma baita sua. O que é tipo um gosto de glacial, se tá me deixando bêbado, então pra mim isso tá legal. Como é que hoje? Isso daqui pra mim tá normal, ó, whisky glacial pra você não pedir nem um real. Então, é melhor você cuidar da sua vida, porque sua rima ninguém liga, você tá querendo roubar minha brisa. Você é fiscal de doze dos outros ou você é fiscal de maconha? Você é um puta cara, sequelado, sem vergonha. Você é fiscal de você que não completa a própria rima, que gagueja a falar nada com nada e acha que fez obra-prima. Eu falei da tua doze por ter disciplina, porque nessa batalha não deu uma doze de rima. Vai tomar no seu cu, tua cobra cria asa, então bebe um Red Bull. Escuta o que eu vou te falar aqui, você já foi. Bebe um Red Bull, cobra cria asa, mas não dá asa a boi. Ela não dá asa a boi no frio, você falar que mandar bem é só história pra boi dormir. Não vai dar asa a cobra, isso me percebeu, mas eu não sou uma cobra, então asa Deus que me deu. Mas eu não sou nada, eu não tô vendo você voando. Eu não esparo essa boi dormir, ó a história do boi rimando. Uou, 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 uou. Eu tô num trocadilho pro Peter do busão. Vim na sua batalha, Peter tomou no cuzão. 3, 2, 1, rimar. Eu não sou a história do boi, agora isso deu uma treta, você é a história do boi bem, uma vaca que tinha teta. Eu não tô vendo, meu cuzão, e a asa de ser humano não é asa, é imaginação. É imaginação? Então faz o seguinte, pega um galho daquela árvore lá em cima então. Vamos ver se quer me responder. Você, calma, você já perdeu, a vez de rimar não tá pra você. Uou, uou, uou. Basta, 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 os caras tão do meu. Hahahaha. Hahahaha. Tô com o meu perfeito de raiva. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Ah, tô com o doceira, não sei, não sei, não sei. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. Ah, não foi. Não. Diferentemente dos barulhos para cima de a joca. Uou. E vocês, jogam comigo se a joca está na próxima fase.